Espera um pouco! Nos próximos capítulos da novela Força de Mulher, Peril vai descobrir que Bahá e os filhos de Sarp estão vivos, vivendo em condições precárias, e sente pena da situação em que eles se encontram. Mesmo querendo, Peril não consegue ter ódio de Bahá, mas sim o desejo de ajudá-la. Tudo começa com o pai de Peril contratando um espião para descobrir o paradeiro da antiga família de Sarp. Não demora muito para que o espião entregue fotos de Bahá e dos filhos para Peril, confirmando que a família de Sarp não morreu. Em choque com a notícia, Peril ficará impactada ao ver a imagem deles, pois não fazia ideia de como eram. Não se contentando apenas com as fotos, Peril decide que quer conhecer a família de Sarp pessoalmente. Para isso, ela irá até a escola onde Nissan e Doruki estudam, na esperança de encontrar Bahá no local. Assim que chega à escola, Peril vê Bahá parada, esperando os filhos. Peril puxará assunto, e Bahá responderá aos questionamentos dela sem desconfiar de nada. Na sequência, a sirene da escola tocará, e Nissan e Doruki aparecerão correndo em direção a Bahá. Afastando-se de Bahá e das crianças, Peril vai observar a cena e ficará comovida. Por um momento, Peril pensa em revelar toda a verdade sobre Sarp, mas acaba ficando sem coragem, deixando que a viúva continue acreditando que o marido está morto. Peril pensa em que o marido está morto.